Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Janailton Norato aqui com mais um vídeo pra você. Hoje vamos mostrar aqui o Jeep Compass Diesel 4x4, tá bom? Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ou deixa aquele joinha e compartilha com os amigos. Vou mostrar aqui pra vocês agora o Jeep Compass. Essa máquina, olha que visual. Então esse é o Jeep Compass Limited, ano 2020, diesel automático 4x4. Esse tem 9.667 quilômetros e está saindo hoje aqui na loja por 185 mil reais, tá? Eu vou mostrar aqui mais alguns detalhes dele pra você. Um vídeo meio curto, mas que dá pra conhecer mais ou menos o carro. Vou mostrar aqui pra vocês ele todinho aqui, né? A parte externa. Olha aqui, o Limited. Diesel 4x4. Um carro muito novo. Aí vocês dão uma olhadinha aí na data. Hoje é dia 22. Mas se não me engano, 22 de julho de 2021, né? 22 de julho de 2021. Esse carro tá disponível, né? Aqui na loja. Entre em contato, manda uma mensagem, né? Deixa seu número. Se você tem interesse nesse veículo, que a gente liga de volta pra você. Tá bom? Então tá aí a parte externa do veículo. Gente, é um super carro, viu? Top demais. Vou mostrar aqui o interior dele. É um carro sem detalhes, sem nada. Parte em couro, comando dos vidros, trava, regulagem do retrovisor. Aqui é um plástico macio aqui, ó. Plásticozinho macio, né? Não é rígido. Macio aqui também, dá pra ver, ó. O dedo entra. Aqui é acendimento dos faróis. Comando no volante. Tudo bonitinho. Bancos em couro, muito bem acabado. Eu vou ver aqui. Parte do câmbio automático. Freio de mão é só nesse botãozinho aqui. Porta copo. Porta treco. Aqui é assistente de rampa em partida. 4x4, né? Aqui o lock. Esse liga no start. Tá bom, gente? Vou tirar aqui, vou mostrar aqui. Vem com a super tela de multimídia. Enorme. Olha o tamanho. Se não me engano, é 10 polegadas. Porta luvas. Ó. Iluminação. E a descida macia. Então, a parte... Vou mostrar aqui a parte de cima. Iluminação. Vem aqui também, né? Com o espelhinho. Com iluminação. Vai ser dos dois lados. Né? Parte externa. Aqui. Parte interna, né? Parte de trás. Um super espaço. O porta-mala desse carro também é enorme. É um super carro, né? O preço desse tem que ser, né? Um belo de um carro mesmo. A parte de trás aqui tá travada. Então, vai ser por aqui mesmo. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da parte interna. A chave tá lá dentro. Eu não quero pegar ela. Vou mostrar aqui. Tem um porta-mala lá atrás. Gente, é um carro novo. Novo, novo, tá? Sem defeito nenhum. Muito lindo. Tá? Esse é o Jeep Compass Limited 4x4 Diesel. Muito novo. Pneus novos. Perfeito. Então, tá aí, pessoal. Mais ou menos aí pra vocês terem uma ideia, né? Você que tem interesse em comprar um carro desse e ainda não sabe mais ou menos como é. Ainda não foi na loja. Dá uma olhada, né? Então, aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção do carro. Tá? Foróis de milhas. Aqui embaixo. Tá bom? Beleza. Então, tá aí. Um videozinho curto. Pra você conhecer mais ou menos aí o carro. Tá bom? Valeu. Um abraço. Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Valeu. Até mais. Não se esqueça de se inscrever. Curtir o vídeo pra dar uma força aí no canal. Valeu, gente. Até mais.